Furei a quarentena Furei a quarentena só pra dar uma furada Furei, furi só pra dar uma furada Pegando a estrada só pra ver minha namorada Furei, furi só pra dar uma furada É furando aqui, é furando lá Eu furei a quarentena porque eu queria transar É furando aqui, é furando lá Eu furei a quarentena porque eu quero é transar Furei a quarentena só pra dar uma furada Furei, furi só pra dar uma furada Pegando a estrada só pra ver minha namorada Furei, furi só pra dar uma furada Furei a quarentena só pra dar uma furada Furei, furi só pra dar uma furada Pegando a estrada só pra ver minha namorada Furei, furi só pra dar uma furada É furando aqui, é furando lá Eu furei a quarentena só porque eu queria transar É furando aqui, é furando lá Eu furei a quarentena só porque eu queria transar É furando aqui, é furando lá Eu furei a quarentena porque eu queria transar É furando aqui, é furando lá Eu furei a quarentena porque eu queria transar Olha o Covid, hein, gente?